É um prazer estar aqui com vocês de novo, muito mais por estar apresentando o João Ricardo, que dispensa apresentações, jogador que todos conhecem, fez um belo campeonato brasileiro pela América e nós conseguimos fazer os esforços necessários para tê-lo conosco. Então, o João Ricardo está à disposição de vocês. Agradeço a Chapecoense por ter aberto as portas para mim, a todos envolvidos pela minha contratação, que demonstraram interesse por mim. Estou muito feliz em poder estar defendendo as cores do Chapecoense hoje. Quando cheguei aqui, não esperava ser recebido da maneira que eu fui, mas fiquei muito feliz quando, no primeiro dia que eu cheguei aqui, já o carinho que funcionários, jogadores principalmente, demonstraram comigo, até alguns torcedores mesmo demonstraram comigo, então, estou muito feliz e muito grato por estar aqui hoje. Assim, primeiro? E agora vira aí, João. Vira o teu nome aí, mostra o teu nome. Agora vamos tirar uma fotinha também, né? O carinho que eu sempre tive com os torcedores atrás do gol aqui, em jogos que eu vim jogar pela América, o torcedor sempre me aplaudindo, me chamando, um dia vem jogar na Chape e tal. E, querendo ou não, também jogar perto de casa é uma coisa muito boa, né? Eu sou natural de Mariano Mouro aqui, uma cidade próxima a Erechim. Minha família toda praticamente está aí, eu tenho os irmãos em Barão de Cotigipe. Família da minha esposa é de Santa Catarina também, de Brusque. Então, querendo ou não, isso acaba pesando um pouco para você vir para cá, né? Fiquei muito feliz quando recebi a procura da Chapecoense, e quando acertei mais ainda, né? Então, eu acho que tem tudo para a gente fazer um grande ano aqui. Eu, João Ricardo, particularmente, estou muito feliz e vou me dedicar para dar o meu melhor aqui. Obrigado. 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 Obrigado.